Música Fala galera, bem vindos novamente ao canal. Estamos aqui agora para resolver o vestibular da UFO de 2019. Então vamos começar aqui com a questão 31. Para realizar a reforma de um restaurante, uma das paredes será revestida com peças cerâmicas quadradas, formando padrões retangulares compostos por quatro dessas peças. Então claramente a gente percebe o que? Como aqui embaixo está escrito padrão, aqui as quatro peças. Uma preta, uma cinza, uma preta, todas pequenas e uma cinza grande. Está vendo? Aí ele vem explicando isso. Cada um desses padrões é formado por uma peça grande da cor cinza, agrupada na parte superior a três peças pequenas de lados iguais, alterando-se as cores preta e cinza, conforme ilustra a figura. Beleza? Bom, os padrões serão colocados na parede da esquerda para a direita, ou seja, assim, iniciando-se pelo padrão formado por duas pretas. A gente percebe, então, que a gente nunca vai ter duas cores idênticas aqui, uma ao lado da outra. Está certo? Então, esse padrão aqui, ele se completa, na verdade, com dois padrões. Olha lá. Então, a cada dois padrões, você tem essa repetição de começar até a preta aqui de novo. Aí vai ter preta, cinza, preta, cinza, preta, cinza. E depois, novamente, né? E assim vai, tá bom? Sabendo-se, então, que nove desses padrões foram aderidos à parede. Ah, tá. Então, é como se a gente tivesse quatro padrões e meio, né? Desses padrões em duplas, certo? E apenas na direção horizontal, um ao lado do outro, cobrindo uma área total de 2,700. Quer saber, então, a área total coberta pelas peças pretas. Bom, então, vamos lá. Isso aqui tudo dá 2,700. Muito bem. Isso tudo dá 2,700. Se são nove padrões, então, você divide por nove. Obviamente, então, quer dizer que cada padrão desse vai ter 300 de área, não é? Então, isso aqui equivale a 300 centímetros quadrados. Bom, então, a gente precisa fazer uma conta aqui para descobrir a área desses quadradinhos pretos. Então, vamos lá. Como é tudo quadrado, o que acontece? Esse quadradinho aqui é lado x por x. E isso vale para todos os quadradinhos, incluindo os pretos. Então, todos têm lados x por x. Em particular, quer dizer que esse lado de baixo desses quadradinhos, todos valem x. O que nos permite aferir que o lado desse daqui vale 3x. Então, isso aqui é um quadrado 3x por 3x. E esses quadradinhos pequenos são x por x. Então, vamos lá. Então, a gente tem que a área desse quadrado pequeno é x². Só que a gente tem 3 quadradinhos pequenos em cada padrão. Ou seja, então, a gente tem 3x². E eu vou somar com a área desse daqui, que é 9x². Olha lá. E essa soma vai dar 12x². E o que eu sei desse 12x²? Que isso é igual a 300, porque é a área de um padrão. Está vendo? Bom, eu passo 12 dividindo, dá 25. Então, quer dizer que a área de um quadradinho preto é 25. Não precisa nem descobrir o lado, porque eu quero a área mesmo. Então, a área de um quadradinho preto é 25. Vamos lá. Como esses padrões aqui, na verdade, o interessante seria a gente observar de 2 em 2. Então, quer dizer que nesse meu padrão duplo, eu vou ter 3 quadradinhos pretos. Quer dizer que cada padrão duplo me dá uma área de 75 cm². Certo? Bom, então, o que a gente tem? Como são 9 padrões, então eu vou ter 4 padrões duplos, né? Porque dá 8. Então, eu vou pegar esse 75 aí e multiplicar por 4, que vai dar 300. Bom, só que são 9. Se são 9, a gente vai fechar em quê? Então, a gente tem esses 4 padrões duplos, mais um padrão sozinho lá no final. E esse padrão sozinho vai ter o quê? Vai ter um quadradinho preto de começo. E aqui também, eu mais um no final. Ou seja, então eu vou ter mais 2 quadradinhos pretos no final. Como cada quadradinho é 25, então eu vou ter mais 50 no final. Ou seja, 350. Letra B. Beleza? Fique ligado, então, e vamos para a próxima. Fique ligado, então, e vamos para a próxima.